Levar alegria será meu papel Por fim, você, fechando o cordel Jamais se esqueça, levante a cabeça E olha pro céu Eu vou pro caí Eu vou pro pega, o que, o que? Atrás de xeré, roga Sem bola, hoje é dia de pegar o sol com a mão Torou, cabelo e taxa em ela Andar descalto, então Te mantê-lo vai ser grande Hoje aqui a futaria Um carro cheio de fenga Só volto pro outro dano Toma, 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 toma É rock, cara, não é pro barato